É hora de renunciar Entregue sua vida, Jesus Você terá um novo dia Uma nova vida De paz e amor O vento sopra E a casa cai outra vez A noite chega E mais um dia se passou Mais um dia se passou Mais um dia se passou A alegria já não tem mais No teu coração Teus olhos estão cheios de lágrimas Inflorando salvação Inflorando salvação Inflorando salvação Inflorando salvação É hora de renunciar Entregue sua vida, Jesus Você terá um novo dia Você terá um novo dia Uma nova vida De paz e amor É hora de renunciar Entregue sua vida, Jesus Você terá um novo dia Uma nova vida de paz e amor Uma nova vida de paz e amor Uma nova vida de paz e amor E mais um novo dia E mais um novo dia E mais um novo dia É hora de renunciar Pois todo joelho se dobrará Perante ao Senhor É hora de renunciar Entregue sua vida, Jesus Você terá um novo dia Você terá um novo dia Uma nova vida de paz e amor É hora de renunciar Entregue sua vida, Jesus Você terá um novo dia Uma nova vida de paz e amor Uma 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 vida de paz e amor